A Lil se declarou para Zeynep e vai pedi-la em casamento, resumo do fragmento do episódio 125 de Rusgar Letepe e Colina Ventosa. Deixa seu like no vídeo que o tão sonhado momento chegou, a Lil fala para ela. Uma parte de mim sempre duvidava, mas a outra parte tinha certeza do seu amor. Ele pegado na mão dela fala, venha comigo, se pudéssemos ficávamos sempre assim. Halil está conversando com Guhan e a cobra Songu está ouvindo por trás da porta. Guhan fala para Halil, ver você assim me deixa muito feliz. Halil e Zeynep se encontram e os dois dão um bom dia ao mesmo tempo. Halil fala para sua amada, graças a você eu acordei muito feliz. Você é o meu maior tesouro deste mundo Zeynep, você é o meu tesouro. Zeynep está muito tímida com toda esta situação, ela prepara uma maçã para dar para ele. Ela fala para si mesma, talvez eu não consiga falar tão abertamente quanto você, mas esta maçã falará com você em meu nome. Halil está muito empolgado e ele prepara o lugar mais especial para ele encontrar Zeynep que é na colina ventosa. Que lindo anel também que ele vai dar para ela, olha só o que ele fala para sua amada. Tudo é para você Zeynep, basta dizer sim a minha proposta, nenhuma lágrima vai cair dos seus olhos. Galerinha eu vou deixar os comentários aqui com vocês, deixa seu comentário aqui, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para o nosso lindo casal. E se você não é inscrito, por favor se inscreva para não perder nenhum resumo da sua série favorita.